Algumas aplicações importantes para a IA. Transcrever e resumir ligações. Essa é a mais óbvia. A Mitag lançou a funcionalidade de transcrever e fazer um resumo de ligações. Essa boa parte do mercado e das ferramentas vai começar a fazer. O gestor comercial não tem tempo suficiente para ouvir todas as ligações. A máquina transcreve e resume o que foi conversado. Isso é uma funcionalidade para ter uma adoção absurda que reduz um tempo gigantesco de ouvir a ligação você mesmo e a máquina interpreta o que foi cada vez mais precisão, interpreta o que foi combinado entre a pessoa que prospecta e o cliente. Então, é uma tendência, é uma aplicação muito forte.